Delícia! Chocolate miamargo Chocolate miamargo Com mel Quem já comeu? Aí galera Chocolate miamargo Com mel Muito bom Chocolate miamargo Com mel Isso aqui da cacau show Uma delícia Muito bom, cara Muito bom Show de bola Olha o botão de mel Nossa Mel com favo aqui Muito bom Olha lá Muito bom Caralho, uma delícia